Dois dias após o governo do Paraná solicitar o adiamento das provas do Enem, o Inep negou o pedido. A Cauana Cardoso tem todos os detalhes pra gente. Ô, Cauana, por que o Inep não aceitou o adiamento? Oi, Cid, boa noite pra você, a todos que nos acompanham aqui no Taroba Urgente. Olha, primeiro vamos relembrar esse caso, né? Nessa semana ainda, a Secretaria Estadual de Educação emitiu um ofício para o Ministério da Educação, também para o Inep, pedindo o adiamento das provas do Enem, que está marcado já a primeira etapa pra esse domingo, dia 5 de novembro, e o segundo dia de provas, domingo que vem, dia 12 de novembro. Por que que foi pedido esse adiamento? Por conta das chuvas que tem acometido aqui diversas cidades do nosso Paraná, né, Cid? Inclusive, olha, a Defesa Civil emitiu hoje um comunicado de que mais de 145 municípios foram atingidos pelas fortes chuvas, afetando aí mais de 185 mil pessoas. E a preocupação da Secretaria de Educação é que justamente algum aluno fosse prejudicado na hora de fazer o Enem por conta das chuvas, seja na hora do deslocamento, porque ainda tem muitas ruas, estradas alagadas, e também escolas que estão servindo de abrigo para pessoas que estão desabrigadas. Essa era a preocupação da Secretaria de Educação, pediu o adiamento, mas foi negado. Qual que é a justificativa do Ministério da Educação? Que os materiais de aplicação, o pessoal de apoio para aplicação e também os locais de provas já estão disponíveis e mobilizados para garantir a aplicação do exame, como eu falei, agora já domingo, dia 5 de novembro, e no próximo domingo, no dia 12. Entretanto, ainda tem outra alternativa. Quem não conseguir comparecer no dia do Enem, no local de prova marcado, seja prejudicado de alguma maneira por conta das chuvas, vai poder solicitar a reaplicação. É só acessar a página do participante, que é o site do próprio Inep, para fazer esse pedido. Mas ainda não foi disponibilizado. O Inep vai dar essa possibilidade somente depois do dia 12, entre os dias 13 e 17 de novembro. E aí sim, se esse aluno conseguir comprovar para o Ministério da Educação que ele foi prejudicado de alguma maneira para fazer o Enem por conta das chuvas, ele vai poder fazer a prova em outra data, nos dias 12 e 13 de novembro, em locais que ainda serão divulgados. Cid, essa matéria completa está lá no nosso portal, tarobanews.com.br, inclusive lá tem o link da página do participante, que o aluno já pode ficar ali por dentro de como que vai ser essa etapa, esse processo, aliás, para fazer a solicitação da reaplicação do Enem, caso seja prejudicado por conta das chuvas.